Música Fala meu guerreiro, fala minha guerreira E aí, ansiedade, conseguiu controlar? Foi bem na prova? A prova estava mesmo nível, tá? E um nível bem intermediário, algumas questões mais chatas Uma questão teórica que você tinha que ter mais cuidado Mas a prova, a especialista manteve ali no mesmo nível Ao meu ver, nenhuma questão para ser anulada, tá? A especialista vem tomando bastante cuidado Depois de uma prova que teve um ano retrasado Que foram várias questões anuladas Então ela vem tomando mais cuidado nas suas provas, tá? Mas sem muito fala, fala Vamos aqui às correções A gente vai corrigir a prova de código 32, tá? A prova que foi feita hoje por vocês, código 32 A questão 73 falava o seguinte A figura representa dois vasos comunicantes Em que há dois líquidos imissíveis em repouso Hidrostática Foi falado pra gente, lembra? Tanto na plataforma, como nos resumos, nas revisões Eu falei, vai cair, hidrostática é certo A parte superior de ambos os vasos é aberta Show E está sujeita à pressão atmosférica Então pressão atmosférica aqui e pressão atmosférica ali Os pares de pontos A, B, C, D, E, F, G, H A, B, C, D, E, F, G, H Pertencem a diferentes retas paralelas e horizontais Diferentes retas, tá? Aqui tem só reta, aqui mais uma, aqui mais uma, aqui mais uma O que ele quer saber? Pode-se afirmar corretamente que as pressões nos pontos Então ele quer saber se são iguais ou desiguais, tá? Aí a alternativa vem C e D são iguais C e D Mesmo nível, porém não em mesmo líquido, tá? Aqui está a pressão atmosférica Aqui tem pressão de um líquido, mais pressão atmosférica C e D são iguais? Não, não são iguais C e E, mento C e E são iguais? Não, não, tá? Está no mesmo líquido, mas não está no mesmo nível Então o Estilionde falou Para estar em equilíbrio tem que estar no mesmo líquido e mesmo nível Então a letra B também está foda Letra C G e H são iguais G e H são iguais Mesmo nível e mesmo líquido Então olha, letra C G e H são iguais Tranquilo? A e B são iguais A e B são iguais Pressão atmosférica Fechado? Os dois estão sob a mesma pressão atmosférica Então galera, a única que corresponde O que a gente procurava É a letra C C de campeões Fechado? Tranquilo? Tudo em U Pontos Tinha na lista de exercício Quem fez na plataforma Tinha um exercício muito parecido com esse aqui Numa revisão também que eu deixei Tinha também, tá? As turmas presenciais Então galera, uma questão que a gente já dominava Tranquilo? Questão número 74 Questão 74 Um pouquinho de conta não faz mal a ninguém, né? Então essa aí é a concálcula que daria um pouquinho de trabalho Mas nada, oh meu Deus, como difícil Nada disso Então vamos lá Um vetor de intensidade igual a F Pode ser decomposto no plano cartesiano No sistema cartesiano De tal maneira Que a componente Fx Que corresponde à projeção no eixo das abscissas Fx Projeção no eixo das abscissas Tem valor igual Raiz de 3Fy sobre 2 Sendo Fy A componente no eixo das ordenadas Então ao invés de dar um valor Fx Ele deu o valor de Fx Em função de Fy Portanto O cosseno do ângulo Alfa Vou até mudar aqui Porque eu botei teta Mas ele fala que é alfa Então ele chama de alfa também O cosseno daquele ângulo ali Formado entre F e a componente x Então ele quer saber O cosseno deste ângulo Tá bom? Vamos lá O cosseno seria A cateta adjacente Sobre hipotenusa Cateta adjacente eu tenho É o raiz de 3Fy sobre 2 Tenho que achar agora Tenho que achar agora a minha hipotenusa Tenho que achar o meu F Tá? Então botei aqui Pitágoras Dizendo que F ao quadrado Vai ser igual a Fx Quem é Fx? Raiz de 3Fy sobre 2 Todo mundo ao quadrado Mais Fy ao quadrado Então F ao quadrado Vai ser igual Raiz de 3 ao quadrado Dá 3 Fy ao quadrado Dá Fy ao quadrado Sobre 4 Mais Fy ao quadrado Logo F vai ser igual Olha só 4 vezes 1 dá 4F Mais 3 7Fy ao quadrado Tudo isso sobre 4 Só que agora que estava ao quadrado Aqui vai passar a ser uma raiz Tá bom? Então aqui vai dar Fy sai da raiz Raiz de 7 fica E a raiz de 4, 2 Então fazendo essa conta Quanto a gente acha Fy vezes raiz de 7 sobre 2 Achei Joga pra cá Raiz de 7 Fy sobre 2 Posso cortar aqui Fy com Fy Posso cortar 2 com 2 E aí eu tenho Raiz de 3 em cima Raiz de 7 embaixo Cosseno de alfa Cosseno de alfa É raiz de 3 Vezes raiz de 7 O que a gente pode fazer agora aqui? Racionalizar Certo? Racionalizando A gente tem que o cosseno de alfa vai ser Raiz de 3 vezes raiz de 7 Raiz de 21 Raiz de 7 sobre raiz de 7 Da raiz de 49 Que é igual a 7 Mostrando aí pra gente Que a resposta correta Raiz de 21 sobre 7 É a letra C Raiz de 21 sobre 7 Letra C Tranquilo então? Então para o código 32 73 letra C 74 também letra C de campeões Tá bom? Então segura mais aí Vamos lá galera? Continuando? Então vamos lá O sistema de freio é composto de uma tubulação na horizontal preenchida com um fluido hemogêneo e compressível Nesse sistema em uma das extremidades está um êmbolo com seção transversal de diâmetro D1 E na outra extremidade outro êmbolo com seção transversal de diâmetro D2 Uma força de módulo F1 é aplicada pelo motorista sobre a seção de diâmetro D1 Apliquei aqui a força Resulta em outra força maior de módulo F2 Então quando aplico uma força aqui Esta pressão daqui é transmitida pra cá Sendo que a força aqui vai ser maior se esta área for maior Esta força será menor se esta área for menor O sistema de freio não possui vazamento E funciona em uma temperatura que não há formação de bolhas no fluido Contando a historinha dizem que tá tudo perfeito Logo considerando o instante inicial em que F1 é aplicada e o fluido ainda em repouso para o sistema de freio funcione como descrito Pode-se afirmar corretamente que Então galera Ele dá as opções ali D1 deve ser menor que D2 D2 deve ser menor que D1 Os dois êmbolos devem ter o mesmo diâmetro O acréscimo de pressão sobre cada êmbolo é diferente Vamos começar lá pela letra D O acréscimo de pressão não é diferente Aqui sofre um acréscimo de pressão igual do outro lado Lembra da questão do ano passado, da prova passada? A pressão era transmitida Então a pressão do outro lado ficava aumentada da mesma pressão daquilo Então o acréscimo de pressão sobre cada êmbolo é diferente? Não O acréscimo de pressão será igual O que é diferente são as forças No momento que F2 é maior que F1 Isso de acordo com a nossa fórmula F1 sobre a área de A1 F2 sobre a área de A2 Não é uma proporção? Então No momento que eu aumento a força do outro lado A área do outro lado também aumenta Se a área do outro lado aumenta Aumenta o raio Logo aumenta o diâmetro Tá bom? Então diretamente proporcionais Força menor no êmbolo de área menor Força maior no êmbolo de área maior Tranquilo? Então no momento que eu aumento as forças Eu estou aumentando as áreas Logo aumento também os diâmetros Então posso dizer que D1 deve ser menor do que D2 Tá? Então D1 é menor que D2 Tranquilinho? Então eu vou mostrando aqui pra gente Que a resposta é letra alfa A de aprovação certa Olha a questão aqui também 76 Mais um pouquinho de conta, tá? Não faz mal a ninguém Você está dominando as fórmulas Pode ter se enrolado um pouco aqui Mas se você estiver dominando as fórmulas Foi tranquilo Um sistema de acréscimo Um sistema de acréscimo deve manter a temperatura do motor de um carro A um valor adequado para o bom funcionamento do mesmo Então até aí eu contou o historinho Mecânico, né? Em um desses sistemas É utilizado um líquido de densidade igual a 10³ kg por metros cúbicos Tá? A densidade do líquido que está lá dentro E o calor específico igual a 4.200 J por kg grau Celsius Então eu tenho aqui o calor específico 4.200 J por kg grau Celsius Aqui eu já fico de olho em quê? Nas unidades Lembra que eu falo pra você, galera? Se te der uma constante A constante é sua amiga Eu já sei que eu vou ter calor em Joules Eu sei que vou ter que ter massa em kg E eu sei que vou ter que ter temperatura em grau Celsius Tá? Já fiquei esperto aqui Durante a troca de calor O volume do líquido em contato com o motor É de 0,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos Então o volume está no sistema internacional Todo mundo aqui também estava no sistema internacional Metro cúbico, kg Tranquilo? A cada segundo Isso aí estava em forma de texto Mas era um dado importante Isso tudo está acontecendo em um intervalo de 1 segundo E a temperatura inicial e final do líquido É respectivamente igual a 80 graus Celsius e 95 graus Celsius Aqui você fica aliviado Porque minha preocupação era Pô, todo mundo no sistema internacional Só a temperatura aqui não Mas se a constante está com estas unidades aqui Significa que a temperatura pode estar sim em graus Celsius Tá? Então zero pano se eu precisar usar esta constante com variação de temperatura Beleza? Considerando que este volume do líquido está em repouso durante a troca de calor Há potência fornecida em watt O que é potência? Potência é energia sobre o tempo Então é isso aí Potência é energia sobre o tempo Então potência vai ser igual a energia Que vai ser calor Dividido pelo tempo Tá? Parar Porque você sabe que energia aí é calor Porque está me dando calor específico Tá bom? Variação de temperatura Então eu sei que aqui, ó Vai ser Tem variação de temperatura Eu vou usar aqui Macete Como o tempo é 1 segundo Eu vou botar aqui só para deixar Mas você já sabe que qualquer coisa dividido por 1 Vai dar isso mesmo Certo? Então vamos lá agora Massa Ele não deu massa Mas ele deu densidade e volume Aí você lembra aqui o quê? Que massa se transforma em meu Deus vive Lembra? Massa e densidade vezes volume Calor específico Já vou colocar o valor aqui, ó 4.200 Ele me dá a garantia que eu posso usar a variação de temperatura em Celsius Então eu vou deixar em Celsius mesmo Tá? Então, próxima linha Densidade 10 à terceira Volume 0,4 Vezes 10 a menos 3 Aqui eu vou colocar meu 4.200 mesmo E aqui eu vou colocar o meu 15 Fazendo aqui, ó Dá para cortar esse 10 à terceira com 10 a menos 3 4 vezes 15, 60 Mas como é para andar com uma vírgula vai ser 6 6 vezes 4.200 6 vezes 0, 0 6 vezes 0, 0 2 vezes 6, 12 4 vezes 6, 24 Com o que foi 25 Então, lembrando que estava sempre dividindo pelo tempo, tá? Eu só deixei de colocar ali porque a gente sabia que ia dar sempre 1 Então, galera, eu tenho 25.200 Joules Por que Joules? Parar? Porque o calor específico estava em Joules aqui Dividido por 1 segundo Joules por segundo é a mesma coisa que o Watt Então vai dar 25.200 Watt Resposta para a gente aí Letra BB de Brasil acima de tudo Foi? Tranquilo? Então segura aí Que daqui a pouco tem mais questão Então, galera Vimos que para a prova deste código aqui Apareceu uma questão com cálculo mais chato Na verdade, apareceram duas questões com cálculo chato Aquela questão da decomposição de vetores E a questão da cálculo de potência, quantidade de calor Mas depois, na outra página Vieram quatro questões muito tranquilas Ainda mais se você estudou aqui pela plataforma, tá? A plataforma física dinâmica Ficou muito light, muito suave, muito tranquila Porque olha só A questão 77 fala o seguinte Deixa eu abrir aqui É comum na termodinâmica utilizar a seguinte expressão Pi vezes Vi sobre Ti É igual a P2 vezes V2 sobre T2 Ele fez P1 vezes V1 sobre T1 É igual a P2 vezes V2 sobre T2 A gente conhece esta relação como Piviti-Povotó Piviti-Povotó Nesta expressão P, V e T representam respectivamente Expressão, volume e temperatura De uma amostra de um gás ideal Então eu tenho uma amostra de um gás ideal, tá? Para poder a gente usar Piviti-Povotó Tranquilo? Os números representam o estado inicial 1 e o estado final 2 Para utilizar corretamente esta expressão É necessário que o número de mol ou de partícula Do estado final Seja o mesmo do estado inicial, tá? O número de mol que é o Mi e o MiO Que aí seria uma outra relação Que seria Piviti-Povotó Mas se Mi foi igual a MiO Eu escrevo somente Piviti-Povotó Então o número de mol tem que ser o mesmo, tá? E depois ele fala E que a composição dessa amostra Seja igual A mesma ou diferente do estado final A composição do que é feito essa amostra, tá? Essa amostra tem que ser o mesmo Porque não pode ter vazado nada ou entrado nada, entendeu? Tem que ser o mesmo O mesmo material Não tem que ter tido vazamento nem acréscimo de outro material Tranquilo? Então seria o mesmo, tá? Número de partículas E a mesma composição, tá? Inicial e final A única coisa que teria que alterar Era pressão, volume ou temperatura Fechado? Então o mesmo e a mesma Resposta letra A de aprovação Tranquilo? E agora a questão número 78 Olha a molezinha que ela deu pra gente Tá? Questão que dá pra você fazer de cabeça O movimento de rotação De uma polia de raio igual a 20 centímetros É transmitida para outra de raio igual a 5 centímetros Por meio de uma corrente Que não desliza conforme o desenho, tá? Então nós temos aqui a famosa rafa Lembra? É a rafa, ó R de A Frequência de A R de B Frequência de B A famosa rafa Tranquilo? Como a polia maior Gira com uma frequência De 400 rotações por minuto A frequência em RPM Da polia é menor Então aqui basta o quê? Que o raio daqui Esteja na mesma unidade do raio daqui Bateu E se eu tô com a frequência aqui em RPM Eu acharei esta frequência também em RPM Tá? É isso que quer dizer Se você colocar aqui raio igual a 20 Frequência 400 Raio igual a 5 Quero achar a nova frequência, tá? Aqui cortando por 5 dá 1 Cortando por 5 dá 4 4 vezes 4, 16 Ou seja 1600 RPM Resposta aí Letra alfa A de aprovação certa Opa, isso mesmo tem pegadinha É isso mesmo Tá, galera? Então eu gostaria de fazer de cabeça por quê? Porque a gente sabe Que o número de raio E o número da frequência O valor do raio e o valor da frequência São grandezas inversamente proporcionais, tá? Então se eu estou Dividindo o raio por 4 Eu vou multiplicar esta frequência por 4 4 vezes 400 1600 Tranquilo? Resposta aí Letra A Questão número 78 E olha só o que caiu, galera Defeito da visão Brincamos tanto na plataforma com isso, né? Lembra da aula de defeito da visão? Brincamos bastante E não é que apareceu? Vamos ver aqui? No estudo da ótica A miopia A hipermetropia E a presbiopia Presbiopia Doença pré-histórica Doença de velho Miopia Por que o miope não pode ser zoológico? Porque ele usa a lente divergente São considerados defeitos da visão E podem ser corrigindo Utilizando as lentes corretas para cada caso Dentre essa alternativa A seguir Assinale aquela que apresenta Respectivamente Conforme o que foi descrito no texto A lente correta para cada caso No caso de presbiopia Considere que antes De ocorrer o defeito A pessoa tinha uma visão normal É o caso do Paranaguá Antes tinha uma visão normal Mas foi ficando velho Foi ficando pré-histórico Ficou com presbiopia Presbiopia E aí qual lente que ele vai usar? Lente convergente Né? Por que o miope não pode ser zoológico? Porque ele gosta Porque ele usa a lente Divergente Hipermetropia Hipermetropia também é a lente Convergente Lembra o que eu falo? A lente divergente só serve para os miopes A lente divergente só serve para os miopes Tá? Então eu tenho aqui Respectivamente Miopia Hipermetropia e presbiopia Divergente Convergente Convergente Resposta Letra BD Dinâmica Física Dinâmica E agora galera Questão 80 Questão 80 Prisma Prisma é chato, não é? Cheio de forma Cheio de continha Mas eu não falei para você Desde 1900 e bolinha Quando cai prisma da EA É o prisma da EA que cai E aí como é que é o prisma da EA? Ó, vou colocar em 60 45 45 Aí aqui vai fazer um ângulo de 30 E o desvio mínimo também vale 30 60, 45, 30, 30 60, 45, 30, 30 1 raiz de 2 Será que é o prisma da EA que caiu? Será? Vamos lá, né? No prisma óptico Define-se o valor do desvio mínimo Ocorre quando o ângulo de incidência na primeira face É igual ao ângulo de emergência na segunda face Então isso que é desvio mínimo Quando esse ângulo daqui foi igual a esse ângulo daqui Então o prisma da EA é desvio mínimo Continuando Admitindo um prisma imerso no ar Opa, imerso no ar Já sei que aqui o índice de refração é 1 No qual Se tem um desvio mínimo Opa, tem desvio mínimo Então o ângulo daqui é igual ao ângulo daqui E que seja constituído de material transparente De índice de refração igual a raiz de 2 Opa, bateu também Raiz de 2 Tá, tendo tudo, hein? Qual o valor em graus do ângulo de abertura Deste ângulo aqui, tá? Do ângulo de abertura Ou também denominado ângulo de refrigência Quando um raio de luz monocromático emerge Na segunda face com ângulo de 45 Mas ele já falou que é desvio mínimo Então o ângulo de emergência é igual ao ângulo de incidência Então galera, bateu 45 Bateu raiz de 2 Bateu 1 E bateu que é desvio mínimo Então é 60, 45, 30, 30 1 raiz de 2 O que ele quer saber? O ângulo de refrigência O ângulo de abertura Então o ângulo de abertura é letra C C de campeões Tranquilo? Mais uma vez, cara O prisma da ER caiu, tá? Se você quiser saber como é que faria isso daqui Na mão, no cálculo Depois mande uma mensagem pra mim Que eu mando a resolução pra você Fechado? Então vamos agora Que a gente precisa de tempo, né? Vamos corrigir as questões Próximas Então segura aí Então galera, vai contando comigo Questões que nos deram trabalho, tá? A questão de vetores Deu um trabalhinho, deu Não tem como negar A questão de potência Deu um trabalhinho, deu Não tem como negar Então foram as duas questões Que por enquanto nos deram trabalho, tá? Então duas Fechado? Por enquanto posso considerar São as duas questões Que você pode ter se enrolado Na hora de aplicar a fórmula Então a gente continua aqui Vamos lá Questão número 81 O que diz a questão número 81? Ela fala o seguinte O aluno resolveu colocar em prática Uma atividade que aprendeu Quando estava estudando Reflexão de espelho plano De novo Mais uma questão manjada da EA Bota o espelho plano no chão E quer saber Em relação à altura do prédio Ou distância de prédio, tá? Fizemos uma questão dessa também Na plataforma Em aplicações Na folha de espelho plano Tá bom? Bem parecida Conforme o desenho Colocou um espelho plano De pequenas dimensões E espessura desprezíveis Com a face espelhada voltada para cima E a 4,5 metros de um poste Conseguiu determinar a altura do poste Em 5,1 metros Então, ó Espelho do poste 4,5 metros Tamanho do poste 5,1 metros Sabendo que o estudante Tem uma altura Da base dos pés Até os olhos De 1,7 Então, dois olhos Para a base dos pés Exatamente o valor que a gente precisa, tá? Desconsidera a testa 1,70 Qual a distância X Em metros Que o aluno teve Que ficar no espelho Para enxergar o reflexo Da extremidade superior do poste Então, ele quer enxergar A parte superior do poste, ó Faz aqui uma reflexão Para a gente entender Qual será estas medidas Ou quais serão estas medidas, tá? Então, vamos lá Quais serão estas medidas? 1,7 metros X 4,5 5,1 Proporção Semelhança de triângulos, tá? Vou fazer o seguinte, ó Este valor Está para este, tá? Essa base do triângulo Está para essa base do triângulo O triângulo está de lado 1,7 Está para 5,1 O FI está aqui Para cá Agora vou fazer Assim como o X Está para 4,5 Galera Diretamente proporcional Ao invés de uma coisa aqui, ó De 1,7 Até chegar a 5,1 A gente multiplica por 3 Então, olha só Fazendo rapidinho Qual é o número que eu tenho que multiplicar por 3 Para dar 4,5 Qual, qual, qual? X é igual a 1,5 metros Tá? Isso aqui era só multiplicar por 0, tá galera? 5,1X Vou fazer aqui, tá? 5,1X É igual a 1,7 Vezes 4,5 Malandramente eu já vejo Se eu simplificar por 1,7 Dá 1 Se eu simplificar por 1,7 Dá 3 Então eu mostro Que X Será igual a 4,5 Dividido por 3 Que dá 1,5 metros Então eu fiz de duas maneiras, tá? Pelo raciocínio aqui De fração Ou então multiplicando o cruzado E resolvendo aqui Tá bom? Tranquilo? Entendeu? Foi? Então galera Mais uma questão batida da erro Olha a questão 82 Que brincadeirinha legal Na questão 82 Vamos brincar Vamos brincar de lançamento De queda livre Lembra que eu falei? Vai cair uma questão de lançamento Vertical ou obreco, tá? Falei E caiu Olha aqui Um corpo de massa Igual a M É lançado verticalmente Para baixo Então aqui Lancei um corpo de massa M Verticalmente para baixo Do alto de um prédio Com uma velocidade inicial V0 Desprezando a resistência do ar E adotando o módulo Da aceleração da gravidade No local igual a 10 metros por segundo ao quadrado Nem coloquei Porque já está no sangue O corpo percorre uma altura de 40 metros Até atingir o solo com a velocidade final de 30 O valor em metros por segundo É a velocidade inicial Ele quer saber o valor da velocidade inicial Então galera Primeira coisa que eu observei aqui Não tem tempo Não tem tempo Não precisa de tempo Não perca tempo Use Torricelli Tá? E como é que era a Torricelli? Vovô Vovó Mais duas amigas Num triângulo Saudável Vovô Velocidade final 30 ao quadrado Vou botar direto 900 Velocidade inicial É o que eu quero achar Velocidade inicial ao quadrado Mais Duas vezes A gravidade Fica sendo 10 Tá? Aceleração da gravidade E o delta S Igual a 40 Então 900 2 vezes 40 80 80 vezes 10 800 800 Somando Passa pra cá Subtraindo É igual a V0 ao quadrado Velocidade inicial Será a raiz quadrada De 900 Menos 800 Dá 100 Isso vai ser igual a 10 metros Por segundo E aí matamos aqui Mais uma questão Resposta Letra B B de Brasil Acima de tudo Tranquilo? Então continuando aqui galera Nessa correria aí Nessa batida Tá? Espero que você esteja Indo bem Tá? Não esqueça de mandar mensagem Pra mim Qualquer dúvida Qualquer comentário Mas lembre-se Estou com você Até o final Tá? Então vem aqui Que tempo é Nota Então vamos lá 4 molas ideais A, B, C e D Com constantes elásticas Respectivamente iguais QA, 20 Nm KB, 40 Nm KC, 2.000 Nm KD, 4.000 Nm Então eu tenho 4 molas aqui Tá? Com estas constantes Presas separadamente Ao teto de um laboratório Por uma de suas extremidades Desenhei só uma aqui Mas são 4 molas aqui presas Dentre as 4 molas Determine aquela Que ao ser colocado Um corpo de massa Igual a 40 kg Na sua extremidade livre Sofre uma deformação Exatamente igual a 20 cm Tá? Então eu quero descobrir Qual constante Terá uma deformação De 20 cm Tranquilo? Considere o módulo Da aceleração Da gravidade Igual a 10 E que as molas Obedecem a lei De Hooke Então galerinha É só partir agora Para a gente descobrir Qual é a resposta certa Beleza? Então vamos lá Vem aqui comigo Eu já sei qual é a deformação E eu já sei Quanto que vale o peso Certo? Quando você pendura Aqui um corpo Com massa igual a 40 kg Eu tenho um peso Aqui de 400 N Logo Para este corpo Ficar em equilíbrio Quanto que vai valer Essa força elástica? Também 400 N E como é que se calcula A força elástica? Felipe Caxias Felipe lá de Caxias Força elástica? 400 O K Eu quero descobrir Quanto que vale o X? 20 cm Passa para metros? 0,2 Passa para metros E cuidado Por quê? Porque está em Nm Nm Passei a massa peso Calculei a força elástica Peguei o X Passei para metros Então meu K Será igual a 400 dividido Por 0,2 Que é a mesma coisa Que 4.000 Dividido Por 2 Logo Este K Tem um valor De 2.000 Newton Metros Resposta Letra C É a mola Que representa 2.000 Newton Metros Tranquilinho? Teve gente Que resolveu Esta questão Da seguinte maneira Tenho certeza Que aconteceu De você Ao invés de calcular O K Ele colocou O K 1 a 1 E foi verificar Qual que dava Este valor De deformação Não seria Desse jeito Mais fácil Mas se você fez Assim e acertou O importante é acertar A questão Na guerra Você usa a ferramenta Que tem Tá bom? Então aqui A questão 83 Já foi Questão 84 Galera Questão 84 Ela é uma questão Muito teórica Já Ela é muito batida Tá? Muito tempo Sem aparecer na EAR Mas ela gostava Muito dessa questão E voltou a aparecer Engraçado Voltou prisma Voltou esta questão Mas vamos lá Um corpo de massa M Está apoiado Sobre um plano inclinado Que forma um ângulo De 30 graus Em relação horizontal Conforme a figura Seguei O valor do coeficiente De atrito estático Que garante A condição de iminência Do movimento Ou para a iminência Do movimento É o coeficiente De atrito estático É o estático máximo Né? Então a gente vai achar O coeficiente Estático aqui Com atrito máximo Para cá Para cá eu tenho O meu famoso Que está P-seno Lembra? Lembra que eu fazia isso Na plataforma? Essa força aqui É a força que faz ele Ficar descendo Falava errado Lembra? Descendo Falava de sacanagem Errado Então isso aqui É o nosso P-seno Descendo P-seno E já que tem F-seno Aqui ao contrário Estará a minha Força de atrito Que é um F-seno Que fica ao contrário Eu não arrasto Então aqui eu já sei Que para estar Na iminência Do movimento O meu P-seno Tem que ser igual Ao meu F-seno Eu falei que essa questão É batida Porque para você Descobrir o Mi estático aqui Basta fazer A tangente Do ângulo Nesse caso aqui 30 Então eu não precisaria Nem fazer conta Mas vou fazer Para a gente Mostrar isso melhor Então P-seno É igual O que é fat? Mi normal Aí você de novo P-seno Perdeu esse tempo todo aqui Mi É o que você quer achar Normal É P-cosseno Lembra? A normal É P-cosseno E olha que legal Você corta o P Corta o P Passa aqui Cosseno Para o outro lado Mi vai ser Seno de Teta Sobre Cosseno de Teta Que é igual A tangente De teta Chegamos O que eu falei O que eu falei Aqui em cima Você não precisava Nem fazer isso tudo Se você tivesse Já colocado No sangue Esta relação Então quanto que vale A tangente de 30? 1, 2, 3 3, 2, 1 Tudo sobre 2 A raiz Você coloca No 3 E no 2 A tangente É diferente Vejam só Vocês Raiz de 3 Sobre 3 1 raiz De 3 Então Raiz de 3 Sobre 3 Lembrou da musiquinha? Então A tangente De 30 É igual A raiz De 3 Sobre 3 Logo O nosso Mi estático Vai ser Raiz de 3 Sobre 3 Deixa eu acertar Aqui Lembrou? Tranquilo? Mostrando pra gente Que a resposta certa É a letra D D De dinâmica Física Dinâmica Tranquilo, galera? Então Acabou não 84 Estamos a caminho Da 96 Então vamos lá Segue o vídeo Fala, galerinha Vamos continuar aqui Então olha só Questão número 85 Questão de blocos Aplicação da segunda Lei de Newton Vai cair uma questão Sobre a lei de Newton Preste atenção Na segunda lei de Newton Questão de bloquinhos Lembra? Eu falei Então vamos lá, galera Vem comigo, tá? Eu tenho certeza Que você foi bem Eu tenho certeza Que você está indo bem Nessa correção Então vamos lá No sistema apresentado Na figura Tem-se dois corpos A e B Ligados por um fio ideal Sendo que a massa Do corpo A Vale 20 kg Massa de A Vale 20 Já coloquei o peso Valendo 200 Já sei que está pendurado O peso dele Vale 200 Quando o sistema É abandonado A partir do repouso A base do corpo A A base do corpo A Leva exatamente 5 segundos Para tocar o sol Então o tempo de queda 5 segundos E ele já dá Para a gente Na figura Que esta altura Vale 25 metros Determine respectivamente O valor em quilograma Da massa do corpo B Então quero a massa de B Tá? Quanto que vale A massa de B E o valor em milton Da tração do fio Após o sistema Ser abandonado Quando o sistema For abandonado Quando sair do repouso Abandonar Sai do repouso Vai ter uma tração Nesse fio E aí ele quer saber Quanto vai ser A tração desse fio Tá? Então primeira coisa Eu vou descobrir Com que aceleração Esse corpo vai descer Galera Isto não é queda livre Ele está preso no outro Então ele vai descer Puxando o outro corpo Tá? Tudo bem Não tem atrito nenhum aqui Mas ele não está sozinho Caindo em queda livre não Tá? Então aqui eu tenho Que quanto tempo Vai demorar Para esse corpo cair? 5 segundos Qual será a aceleração dele? Vamos calcular? Então vamos lá Olha Sorvetão Tá? S Igual S0 V0 Vezes T Mais a aceleração Dividido por 2 T ao quadrado Vamos lá Continuando aqui Passa o S0 Para lá Vai ficar S menos S0 Tudo isso Para eu poder te mostrar Delta S Se ele saiu do repouso Velocidade inicial é 0 A aceleração Eu quero descobrir Dividido por 2 T ao quadrado Colocando os valores Delta S Vale 25 O A Eu quero descobrir Dividido por 2 O tempo Vale 5 5 ao quadrado 25 Tranquilo? Olha só O que você pode fazer aqui 20 que está multiplicando Passa para cá Dividindo A sobre 2 É igual a 1 Logo O A vai ser igual a 2 M por segundo Ao quadrado Esta será A aceleração Do bloco Ao cair Tá? A partir daqui Eu consigo descobrir Quanto que vale A massa de B Por quê? Força resultante É igual a massa Vezes aceleração Qual é a única força Que está contribuindo Ou atrapalhando O movimento? Lembra que tração Corta tração Então a única força Que está contribuindo Para o movimento É o peso Então a força resultante É o peso Que vale 200 Essa massa É a massa total Então vai ser A massa de A Mais a massa de B A massa de A Eu já sei Que vale 20 A massa de B Eu não sei E a aceleração Vale 2 Tá? Pega esse 2 Multiplicando Passa para cá Dividindo 200 Dividido por 2 Dá 100 Logo a massa de B Será igual Massa de B 100 Menos 20 80 Kilogramas Esta é a massa de B E aí você já Ficaria com a letra C E a letra D Tá? Ficaria faltando agora Só o cálculo Da tração Entendeu o que eu fiz? Achei a aceleração Do movimento Do conjunto Depois joguei agora Aqui na força real De Maria Segundo a lei de Newton Para descobrir Quanto que é a massa Desse cara E agora A gente vai calcular A tração Lembra que Para calcular a tração Você isola os corpos Eu tenho tração aqui E tração aqui Isolando esse corpo Eu terei que o B Está sendo puxado Por uma tração T Então se eu fizer aqui Força resultante Igual a massa Vezes aceleração Eu lembro que aqui Agora Como eu isolei os corpos É só a massa de B Que eu uso Força resultante É a tração Massa de B Já achei É 80 A aceleração Vale 2 Logo A tração É igual a 160 Newton E aí A gente acha tudo Tá Terceira questão Com uma conta Grande Tá Terceira questão Com uma conta Grande Tá bom Não é que é difícil Mas é uma conta Um pouco maior Tá bom Então galera Continuando aqui Vamos para a questão Número 86 Fechado Deixa eu achar aqui A questão 86 Vamos lá Questão 86 Olha só essa questão O conceito de grandezas Vetoriais e escalares É fundamental No estudo da física Para garantir Uma correta compreensão Dos fenômenos E a precisa determinação Das intensidades Destas grandezas Dentre as alternativas A seguir Assinale aquela Que contém Do ponto de vista Físico Apenas grandezas Grandezas e escalares Nós vimos isso Nos estudos de vetores Está lá Na plataforma Falamos exatamente Sobre quais são As grandezas escalares Quais são as vetoriais Galera Você poderia até ficar Em dúvida De alguma Na dúvida Mas tem umas Que você tem certeza Que não é escalar Olha só a letra A Massa Escalar Peso vetorial Tempo Escalar Peso vetorial A está fora B Potência mecânica Caraca Potência é energia Sobre o tempo Potência é energia Sobre o tempo Energia é escalar Tempo é escalar E potência ficou na dúvida Tem problema não Vamos lá Comprimento Comprimento é escalar Força Força é vetorial Já sai também Acabou tua dúvida Tem força que é vetorial Já sai Mas potência é escalar Comprimento é escalar Mas já tinha força Para te ajudar E força é vetorial Então por enquanto Nem letra A Nem letra B Vamos para a letra C Intensidade da corrente elétrica Escalar Temperatura Escalar Mas estava na dúvida Velocidade Velocidade é vetorial Então olha só Na letra A Eu tenho peso Que é vetorial Na letra B Eu tenho força Que é vetorial Na letra C Eu tenho velocidade Que é vetorial Poxa Ou é letra D Ou a gente anula Essa questão Intensidade da corrente elétrica Escalar Potência Escalar Tempo Escalar Então a alternativa Que só apresenta Grandezas escalares É letra D D de dinâmica Física dinâmica Tranquilo? Viu? Molezinha Questão dada Para você E agora aqui Questão número 87 Equilíbrio Equilíbrio de corpo extenso Lembra? Gente Equilíbrio Dá uma olhada lá Equilíbrio de ponto material Equilíbrio de corpo extenso Não caiu o equilíbrio de ponto material Mas caiu o equilíbrio de corpo extenso Tá? Quais são as condições? Força resultante igual a zero E momento resultante igual a zero E lembra nessa aula que eu falei para vocês galera Cuidado para não se enrolar Na hora de separar os valores dos tamanhos Das dimensões Dos comprimentos Cuidado Então veio essa questão aqui Tranquilinha Tranquilinha Onde é o ponto de rotação? Vou colocar em cima do ponto de apoio Tá? Então olha só Essa aqui vai gerar para cá Momento anti-horário Essa aqui vai gerar para cá Momento horário Daqui para o ponto de apoio 20 cm Toda ela mede 80 cm E o peso é igual a 20 N Tá? Não li a questão Mas é isso que ela está falando Então galera Então eu tenho daqui para cá 40 Se tudo é 80 e o peso fica na metade Então daqui para cá eu tenho 40 Como eu já tenho 20 aqui Quanto que vale esse pedacinho? Só um pedacinho De novo Tudo é 80 Peso cai na metade Então é 40 para cá 40 para cá Se esse pedacinho É 20 Quanto que vale aqui? 20 E aí galera É só fazer agora Que momento horário É igual Momento anti-horário Se você fez pelo macete Galera Força de um lado Força de outro Gira para cá Gira para lá Acabou acertando essa questão também Tá? Mas sempre falei com vocês Galera Coloca assim Que fica mais certo Tá? Mas vamos lá Momento horário Momento horário Então vai ser 20 Vezes 20 Parar! Não tem que passar para metros não Se todo mundo está em centímetro Não precisa passar para metros Tá? Não precisa Você está igualando fórmulas Quando iguala fórmulas O importante é Que a unidade de um lado Seja igual à unidade do outro Então 20 20 vezes 20 vai ser igual a 10M Porque a massa vale M E a gravidade vale 10 Então o peso é massa vezes gravidade Então aqui eu tenho 10M Que multiplica 20 Ele quer descobrir quanto que vale a massa deste corpo Tá? A questão que é descobrir quanto que vale a massa deste corpo Lembrando que esta prova é de código 32 Fechado? Então galerinha Vamos lá 20 corta com 20 0 corta com 0 Logo a massa equivale a 2kg Tranquilo? Então galera Matei Questão Ficou letra A A de aprovação certa Ele quer saber A massa do corpo A massa do corpo foi calculada Tranquilo? Então galerinha Vamos agora para a questão número 88 Em um laboratório de física Um estudante analisa o comportamento de 3 lâminas metálicas Quando aproximadas de um ímã Então eu vou ver o comportamento de 3 lâminas Quando ela é aproximada de um ímã Tá? A lâmina 1 não é atraída por nenhum polo do ímã Se ela não é atraída Ela não é uma substância ferromagnética Tá? Então não é Ferromagnética Ferromagnética Tá bom? Não é atraída Não é ferromagnética A lâmina 2 É atraída pelos dois polos Então quando eu coloco em um polo sul Ela é atraída Quando eu coloco a lâmina no polo norte do ímã Ela também é atraída Se ela é atraída pelos dois polos Ela é uma substância ferromagnética É ferromagnética É ferromagnética É ferromagnética Mais uma questão sobre ferromagnética Mais uma questão As pessoas estão gostando desse tipo de questão Vamos começar a ficar de olho nisso A lâmina 3 Tem uma de suas extremidades Atraída pelo polo norte E repelida pelo polo sul O que é atraído por um polo e repelido pelo outro polo é imã Então esta lâmina está com um comportamento de imã Porque ela é atraída por um lado e repelida pelo outro Enquanto a outra extremidade é atraída pelo sul e repelida pelo norte Então exatamente como o imã faz Quando eu coloco o norte com o norte fica sendo repelida Com o sul com o sul fica repelida Então esta lâmina está funcionando como imã Parece imã Tá? Parece imã Beleza? Por quê? Por um polo ela é atraída E por outro polo ela é repelida Então vamos lá? Assinale a alternativa que possui afirmação fisicamente incorreta Cuidado hein, LKR Incorreta A lâmina não é feita de material ferromagnético A lâmina 1 não é material ferromagnético Então esta dali está certa A letra A está ok Vou botar aqui ó Letra A ok Letra B A lâmina 2 é feita de material ferromagnético Mas não está imantada Sim, a 2 é material ferromagnético Ela não parece imã Ela não é um imã É um material ferromagnético comum Então a B também está correta Tranquilo? A lâmina 2 é um material ferromagnético Está imantado Está imantada Está imantada Está se comportando como um imã Quando o material ferromagnético está imantado Ele se comporta como um imã E não, a lâmina 2 não está se comportando com um imã Porque ele fala lá em cima Que a lâmina 2 é atraída por ambos os polos Então ela é uma substância ferromagnética Mas ela não está imantada E a letra C fala que ela está Então a letra C está errada A próxima A lâmina 3 é feita de material ferromagnético E está imantada Lembra? A lâmina 3 parece imã Qual é a única substância que pode ser imantada? A substância ferromagnética Então a lâmina 3 é um material ferromagnético E está imantada E parece imã Então a letra D está correta Como ele quer a incorreta Resposta letra C Tranquilo? Questão número 89 Eu falei, eu te disse Vai lamber ferida Vai lamber ferida Mais uma vez ela aparece aqui Uma sirene produz um som Na frequência de 850 Hz Que propaga-se no ar Com velocidade de 340 m por segundo Nesse caso o comprimento de onda Nesse som é Então vamos lá Vai lamber ferida Velocidade 340 O lâmbida Eu quero descobrir A frequência 850 Corta, corta Lâmbida vai ser igual a 34 Dividido por 85 Vamos fazer essa conta aí Dá aqui 0,340 Dividido por 85 Está cheirando a ser 4 vezes 5 20 Vão 2 4 vezes 8 32 34 Ou seja 0,4 metros Tranquilo? 0,4 metros Só que ele quer em centímetros Só que ele quer em centímetros Então metro Decímetro Centímetro Andando duas casas 40 40 centímetros Resposta Letra D Cuidado A pegadinha Está na letra A 0,4 Só que ele não quer em metros Ele quer em centímetros 40 centímetros Tranquilo? 89 Então também já foi Mais duas questões Consideradas tranquilas Questão 90 Galera Vai cair Força magnética Vai cair Regra da mão esquerda Não caiu na regra da mão direita Mas caiu a mão esquerda A mão esquerda Ou tapa para a direita Lembra? Você pode fazer pela esquerda Ou tapa com a direita Então galerinha Vamos lá? O desenho num patrão perfeito Como o da IAR Mas eu acho que você consegue entender Esse A está lá no fundo B está em cima B está embaixo E C está para cá Tranquilo? Então ajuda aí seu amigo A figura a seguir Representa O Vamos lá A figura a seguir Representa Um equipamento experimental Para verificar A influência De um campo magnético Uniforme Em carga elétrica Em movimento O equipamento É formado Por uma fonte emissora De partícula alfa Então tem uma fonte emissora Aqui de partícula alfa O que é partícula alfa? Para a calma Ele vai te falar Dois imãs Dois imãs Aqui está o norte para lá Mas o sul que está para baixo Que é o que me interessa Aqui está o sul para baixo Mas é o norte para cá Que me interessa E um anteparo Esse é o anteparo Onde vai bater A nossa partícula É o alvo Ele diz aí Sabendo-se que A partícula possui Carga positiva Opa A partícula alfa Carga positiva Isso é importante Para eu saber Se eu vou inverter Ou não O sentido da força As partículas São emitidas Pela fonte Com alta velocidade Em trajetória Retilínea Então ó Velocidade para cá Em trajetória Retilínea Mas o que? A região entre os imãs Forma a região De campo magnético uniforme Ela vai entrar Numa região De campo magnético uniforme Eu tenho campo Tenho campo Tenho velocidade Vai aparecer a força Eu tenho campo Tenho velocidade Vai aparecer a força Se o feixe de partícula Foi emitido Sem influência Dois imãs As partículas Atigerão O anteparo No centro do alvo Ou seja Nesse ponto aqui Se não tivesse imã A partícula É exatamente aqui Para o X Então o que ele quer saber? Considerando que a partícula alfa Está sujeita Apenas a força magnética Não tem força gravitacional Sobre as cargas elétricas Em movimento Pode-se concluir corretamente Que após passarem Pela região De campo magnético uniforme A partícula atingirá o alvo Vamos ver? Olha, olha, olha Faça boa viagem Faça boa viagem Faça boa viagem Qual o primeiro dedo que eu coloco? Dedo do campo Linha sai do norte e entra no sul Norte e sul Então o campo está para cima Velocidade Opa, já me ajudou Ficou para lá mesmo Para onde está a força? Para fora Então essa partícula vem E quando passar para cá Ela vai vir para fora Atingindo Qual é o ponto que está para fora? Qual é o ponto que está para fora? É o ponto C Vai atingir o ponto C O ponto A estaria para dentro O ponto B para cima O ponto D para baixo O ponto C para fora É como se a gente tivesse assim Fizesse isso Viesse para fora Foi? Parafa A mão esquerda me enrola Eu faço com a mão direita Do tapa Tapa Campo Velocidade Força Campo Norte e sul Velocidade está para fora? Não Velocidade está para cá Para onde está a força? Para fora A partícula é positiva Então muda o sentido da força? Não Então a força vai fazer essa partícula ir para fora e atingir o C Tranquilo? Aqui é como se fosse uma placa e vai vir atingir o ponto C O ponto que está mais para fora Tranquilo, galera? Resposta aí Letra C Letra C Estamos com a questão número 90 Então, galera, continuando agora Vamos para a questão número 91 Está acabando Tá? Questão 91 Exercício de reflexão O que eu falava para você, galera Cuidado só para não calcular o total E esquecer depois de dividir por 2 Lembra que eu falava isso para você? E a questão caiu A questão caiu Os radares primários de controle de tráfego aéreo Funcionam com base no princípio de reflexão das ondas eletromagnéticas De acordo com esse princípio De acordo com esse princípio, uma onda emitida por uma antena próximo ao local do pouso Botei aqui, o local do pouso é aqui E essa onda se propaga até o avião, reflete e volta para a antena Então a onda vai A onda vai, bate no avião e volta Supondo o módulo da velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar É igual ao módulo da velocidade de propagação da luz, 300 mil km por segundo Esta é a velocidade, velocidade constante Se o intervalo de tempo entre a missão e a recepção da onda foi de 1 milissegundo Cuidado hein 1 milissegundo é 1 vezes 10 a menos 3 segundos Conclui-se que o avião está a uma distância de tantos quilômetros Então galera, quilômetro segundo, segundo, reflexão, bate e volta Então a onda vai bater, vai voltar, ela vai andar D mais D Ela vai e volta, ela anda 2Ds Essa distância será igual à velocidade de 300 mil km por segundo Vezes tempo, 1 vezes 10 a menos 3 Então galerinha, 2D 10 a menos 3 corta com 3 zeros, tá? 1 vezes 300, 300 Distância será igual a 300 dividido por 2, 150 Segundo, segundo, eu acho a resposta em quilômetros Tranquilo então? Resposta, letra C C de campeões Pará, pará, que fórmula que você usou? Não entendi qual foi a fórmula que você usou Vou colocar aqui, tá? Delta S, velocidade vezes tempo Delta S é toda a distância percorrida Velocidade é velocidade Tempo é T Porque geralmente eu apresento esse Delta S para vocês como Deus vê tudo Deus vê tudo Tranquilo? Distância total São 2Ds Velocidade 300 mil Tempo 1 milissegundo Aí você acha a distância aí Tranquilinho galera? Chegamos à questão número 91 Vamos agora para 92, 93, 94 Ficou comigo até o final? Diz aí o que você achou, tá? Só não esqueça Eu estou contigo sempre Até o final da sua conquista Fechado? Então galera, questão agora 92, tá? Anota aí Analisa alternativa que completa corretamente a frase No estudo da ondulatória de acordo com o princípio de Hoyland Cada ponto de uma frente de onda pode ser considerada como uma nova fonte de onda secundária Portanto, pode-se afirmar corretamente que as novas fontes secundárias possibilitam Que a onda formada Falando sobre o princípio de Hoyland Eu falei, galera A especialista gosta muito de pegar o princípio de Hoyland E jogar junto com a difração Que é em relação a contornar obstáculos E olha, ela não fez diferente nessa questão Então o que podemos falar? Que a nova onda formada Tem que ser o comprimento de onda alterado Só se mudar o meio Ele não fala de mudança de meio Contorna obstáculo no fenômeno da difração? Sim, no fenômeno da difração O princípio de Hoyland explica como é que a onda contorna o obstáculo Esta é a resposta certa, tá? Letra B Já coloco aqui Tem a frequência diferente daquela gerada pela fonte? Não Não muda a frequência, né? A frequência não muda jamais Tem uma nova velocidade de propagação no mesmo meio? Não No mesmo meio a velocidade não muda No mesmo meio a mesma velocidade Tranquilo, então? Questão número 93 agora Três cargas elétricas pontiformes estão no vácuo E dispostas nos vértices de um triângulo retângulo Conforme a figura seguir Em função dos valores de distância e cargas indicados na figura Assinar uma alternativa que indica a intensidade da força eletrostática Resultante em Newton na carga negativa Então ele quer saber como é que vai ficar a força resultante aqui em cima, tá? Em cima da carga negativa Utilize a constante eletrostática igual a 9 vezes 10⁹ Nm² por cúmulo b² Vamos lá, então, galera? Vamos lá Ele quer em cima da carga negativa Então vamos lá Positiva para o negativo A força de atração Tá? Vai aparecer uma força aqui para cá E uma força ali para cá F1 F1 Tá? Em cima da carga negativa Ó, positivo e negativo Vai aparecer também uma força de atração Vou chamar de F2 Foi? Só, galera Eu não me preocupo com esse F1 e com esse F2 Coloquei só para representar Porque ele quer saber a resultante aqui, ó Entre F1 e F2 Então a primeira coisa agora É calcular cada uma Então vamos para o cálculo Quanto que vale F1? K Q Q D sobre D ao quadrado Lembrando que esses valores são em módulos, tá? Quanto que vale meu K? 9 vezes 10⁹ Quanto que vale meu Q? 3 vezes 10⁻⁶ Quanto que vale o outro Q? 4 vezes 10⁻⁶ Sobre D ao quadrado Ele me deu essa distância Ele falou que essa distância vale 30 centímetros Então 30 centímetros passando para metros, tá? 30 vezes 10⁻² Então eu coloquei aqui Beleza? Tranquilo? Então aqui vai ficar, ó F1 igual Vou deixar aqui, ó 9 3 vezes 4, 12 Vão entender porque eu deixei aquele 9 ali Vezes 10⁹ com 10⁻¹² 10⁻³ Entendeu o que eu fiz? Menos 6 com menos 6, menos 12 Menos 12 com 9, menos 3 E aqui, ó 300 Vai dar 900 900 E aqui vai dar 10⁻¹⁴ Tá? 30² 900 10⁻² 10⁻² 10⁻¹⁴ O que eu posso fazer aqui? Olha, corta 9 com 9 Aqui dá 100 Entendeu? Porque eu deixei desse jeito Aqui vai ficar 12 Vezes 10⁻³ E aqui vai ficar 10² com 10⁻¹⁴ 10⁻³ Então F1 Será igual a 12 Vezes 10⁻¹ Que é igual a 1,2 N Achei aqui meu F1 Tá? Agora a gente vai fazer o cálculo do F2 Mesmo jeito Tá bom? K Q Q Sobre D² Só que agora Quem vai ser o cá? Continua 9 vezes 10⁻¹⁹ Quem vai ser o Q Agora é F2 F2 é entre aqui O menos 3µ³ Com 3µ¹¹ Então vai ser 3 vezes 10⁻⁶ Vezes 3 vezes 10⁻⁶ Lembrando que eu não coloco sinal Porque é tudo em módulo Tá? E a distância? De novo 30 vezes 10⁻² Continuando a conta aqui 9 Vezes 9 Tá? 3 vezes 3 9 Repetiu 9 Já sabe porque eu fiz isso, né? Pra cortar novamente 10⁻¹² Com 10⁻¹⁹ De novo 10⁻³ E aqui vai dar 900 Vezes 10⁻¹⁴ De novo Corto 9 Com 900 100 dá 100 9 vezes 10⁻³ Sobre 10⁻¹² Vai ficar 9 vezes 10⁻¹ Que é igual a 0,9 N Entendeu, galera? Consegui descobrir F1 e F2 Tá? Agora Olha o pulo do gato Quem é F1? 1,2 Quem é F2? 0,9 Vetores unidos pela origem Vou apagar aqui pra não atrapalhar o desenho Vetores unidos pela origem A resultante sai da origem A resultante sai da origem Aqui tá a minha força resultante Você poderia pegar agora e fazer Pitágoras pra achar Ou você lembrar que Quem é F1? 1,2 O que é 1,2? É 4 vezes 0,3 Tem que ter essa visão pra facilitar a sua conta E agora? Quem é 0,9? 3 vezes 0,3 Tá? Então, olha só Pitagórico, né? 3, 4 Quem será a minha força resultante? 5 vezes 0,3 Que é igual a 1,5 N Tá? Caiu o triângulo pitagórico Mas caiu aqui na força elétrica Então vamos devagar Primeiro Desenhe as forças aqui de atração Negativo com positivo atração Negativo com positivo atração Calculei cada uma, tá? F1 1,2 N F2 0,9 N Depois Eu fiz aqui a resultante Eu observei que 1,2 É 4 vezes 0,3 E observei que o 0,9 É 3 vezes 0,3 Pitagórico 3 4 5 Multiplicando o 0,3 Então aí dá 1,5 Mostrando pra gente Que a resposta é letra Deixa eu abrir aqui Resposta letra C C de campeões Tranquilinho? Questão Que deu um pouco de trabalho Tá? Você tinha que calcular uma Calcular outra E fazer a resultante E se você não tivesse percebido Esse bisu Você teria que fazer Pitágoras Pra resolver a questão Tá bom? Então fica aí Que agora tem mais questões Estamos terminando 93 Faltam 3 Então continua seguindo Então galerinha Vamos agora para o final Segura aí Questão número 94 Dois condutores elétricos Isolados um do outro De capacidades eletrostáticas diferentes C1 C2 Estão carregados com diferentes quantidades de cargas Q1 e Q2 E em função desses fatores Adquirem potenciais diferentes Tá? C1 Com Q1 Potencial V1 C2 Com Q2 Potencial V2 Se esses condutores Foram colocados em contato Um com o outro Em seguida afastados novamente Pode-se afirmar Que certamente Galera Cuidado Essa questão Quando cai na EA Geralmente Quando cai na EA Ela vai você falar O que vai acontecer Com a quantidade de carga Quando o contato Separa Vem a mesma quantidade de carga Isto Quando os materiais Eram idênticos Lembra? Quando as esferas Eram idênticas Em nenhum momento Ele falou que as esferas São idênticas Tá? Então as quantidades de cargas Não serão iguais Quando eu faço O contato E separo Elas ficam Com o mesmo Potencial Tá bom? Juntei Vai passar a carga De lá pra cá Daqui pra lá A capacitância Não mexe Não mexe Não mexe Na capacitância Você só mexe Na capacitância Se você mexer No C e A Devo Lembra? C e A Devo Só neste caso Que você mexe Com a capacitância Então separei O que vai acontecer Vão ficar com o mesmo Potencial A carga 1 Capacitância 1 Vai ficar com o potencial V E 2 Vai ficar com o mesmo Potencial V Tá? E é o que vai acontecer A DDP Entre eles A diferença De potencial Entre eles Será igual a 0V Então a carga Final Do sistema Será 0? Não A carga Final Do sistema Se conserva Tá? Se antes Era Q1 Mais Q2 Depois Vão ficar também Q1 Mais Q2 Tem que ter o mesmo Valor Vai se conservar O potencial De cada condutor Será 0? O potencial De cada condutor Não O potencial De cada um Vai assumir Um potencial Diferente De acordo Com a nova Carga E a sua Capacitância O que fica Igual a 0 É a DDP Entre eles As cargas Irão distribuir-se Igualmente Entre eles? Não Eles não são Idênticos Então isso Não vai acontecer A diferença De potencial Entre os condutores Será igual a 0? Sim Ficarão Com o mesmo Potencial Então a DDP Entre eles Será igual a 0 Tranquilo? Foi? Então agora Questão número 95 Bonita essa questão 95 Vamos lá com ela? O esquema a seguir Representa um circuito Elétrico Formado por uma Fonte ideal Então não tem Resistência interna Que fornece Uma diferença De potencial De 100 volts Tá? 100 volts aqui Um reostato R1 Reostato Que a resistência Fica variando Cuja resistência elétrica Pode ser ajustada Num valor de 0 A 300 Então essa resistência O valor mínimo Dela é 0 E o valor máximo 300 E um aquecedor R2 Então esse aqui é O nosso aquecedor Sabe-se que o reostato Na posição 0 Ou seja Na posição Igual a 0 Ohm Sem resistência Nenhuma O aquecedor gera Calor E consumo Do circuito 100 watts Então nesse Nesse primeiro Caso A potência Dele É igual a 100 watts Tá? Com base Nesses dados Pode-se afirmar Certamente Que o reostato Estiver na posição São 50% Da sua resistência O aquecedor Irá consumir Quantos watts Do circuito Então O que é Que não muda? O que não muda É a resistência R2 Então Usando isso Que ele falou Na primeira situação Potência 100 E DDP Igual a 100 volts Eu vou descobrir A resistência Tá? E aí eu pergunto Qual é a fórmula Que eu vou usar? Qual a fórmula? Potência É a energia Sobre o tempo Potência É o quadrado Sobre R Opa! Potência É o quadrado Sobre R É esta forma Que eu vou usar Então Potência É o ao quadrado Sobre R Quem é a potência? 100 Quem é DDP? 100 ao quadrado Que vai dar 10 mil Sobre R Corta 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 O R está dividindo Passa para cá Multiplicando Esse R Vai ser igual a 100 Então galera Esse valor aqui Não muda Essa resistência Vale 100 Independente Do que acontecer No circuito Tá? Ela vale 100 O que vai mudar Agora É a segunda situação Porque na segunda situação Ele falou Que Este resistor Vai estar com 50% Se ele vai de 0 a 300 Quanto que vale Esse 50%? Ah Esse resistor Quando tiver Com 50% De 0 a 300 E estou 50% No meio Então ele vai valer Agora 150 Ohm Tá? Esse aqui Continua valendo 100 E ele quer saber Agora Qual será Essa nova potência Vamos fazer o seguinte Vamos descobrir Qual é a corrente Que vai passar por ele A gente descobre Qual é a corrente Que vai passar por ele E faz piu Tá? Então vamos descobrir Qual é a corrente Passo para cá Eu tenho DDP 100 Tenho dois resistores Em série Que vale 250 Então eu vou fazer agora Para a segunda Situação Eu vou fazer O meu URI A DDP Vale 100 A resistência Equivalente Vale 250 Que agora É 50% aqui E esse que eu já tinha Achado aqui Que era 100 250 E a corrente Eu quero descobrir Cota Cota Corrente Vai ser igual A 10 Dividido Por 25 Simplifica Por 5 Baixo Simplifica Por 5 Em cima Vai dar 2 Sobre 5 Que é 0,4 Ampere Agora que eu achei A corrente Vamos pensar O que a gente pode fazer Eu quero achar A potência Eu tenho uma corrente Que vai passar por aqui E tem uma resistência Que vale 100 Qual fórmula Eu vou usar Para calcular Essa potência Vou levar Da musiquinha Potência O quadrado Sobre R Com o Agente R Com o P Ri ao quadrado Opa Com o P Ri ao quadrado Tá Lembrou da musiquinha? Potência É energia Sobre o tempo Potência É o quadrado Sobre R Com o Agente Ri Com o P Ri ao quadrado Potência É um cara Engraçado A musiquinha Tudo aqui Todas as formas A gente usou Praticamente Vamos lá Potência Que eu quero descobrir Resistência Vale 100 E a corrente É 0,4 Ao quadrado Tá Então potência Vai ser igual A 100 Que multiplica 0,16 Então potência Vai ser igual A 16 O Mostrando Que a Resposta Certa É a Letra Vamos ver Qual a Letra Letra A A de Aprovação Certa Tranquilo? Foi? Então galera É uma questão Muito bonita Que é Na sua prova Tá Eu tenho certeza Que a grande dificuldade Ela é de médio Para cima Pouca gente Vai ter Essa malandragem De 50% Só quem realmente Estava preparado Então É uma questão Impossibilidade Também Mediana Para difícil Tá Então galerinha Agora a gente vai Para a última Questão da prova A questão teórica Questão número 96 Tá Então É uma questão Também Que foi bastante Discutida Na plataforma Quem pegou Material da plataforma Viu que ela foi Bastante falada Fala o seguinte Assinar a alternativa Que completa Corretamente a frase Durante o fenômeno Da refração Na refração Frequência não muda Lembra? Velocidade muda Comprimento de onda muda E velocidade Comprimento de onda São grandezas Diretamente proporcionais Lembra? Vai Lamber Ferida Frequência Não muda E velocidade E comprimento de onda São grandezas Diretamente proporcionais Se velocidade Aumenta Comprimento de onda Aumenta Se velocidade Diminui Comprimento de onda Também diminui Voltando ao texto Durante o fenômeno Da refração Uma onda Eletromagnética Ao passar Para um meio De propagação Para outro Com velocidade Menor Opa A velocidade Ficou menor A onda Refratada Inverte a fase Não Na refração Não tem Inversão de fase Continua a mesma fase Nós falamos sobre isso Então permanece a fase Não inverte Então só pode ser C e D Diminui o aumento Comprimento de onda Lembra? Velocidade Comprimento de onda São grandezas Diretamente proporcionais Se No outro meio A velocidade Vai ficar menor Isto significa Que o comprimento de onda Também fica Menor Então resposta Letra C C de Campeões Chegamos ao final Da correção Espero que você tenha Curtido Tá? Independente da plataforma Que você esteja vendo Ou no IGTV Ou no Youtube Ou na plataforma Física Dinâmica Deixe seu comentário Aí embaixo Se você não conhece A plataforma Física Dinâmica Vem para o Insta Venha saber mais Sobre a plataforma Física Dinâmica Um investimento único Agora no segundo semestre Será de apenas R$100 Para quem não foi Aluno da plataforma Para quem foi Aluno da plataforma Em virtude De ter confiado Na plataforma Física Dinâmica E ter feito O que vocês fizeram Com ela Ela tem ganhado Uma amplitude Tão grande Aí no Brasil todo Alunos do Brasil todo Vocês estão ganhando 40% de desconto Lembra que é um investimento Único Para ser usado Durante o segundo semestre Tá? Então se você precisar Novamente da plataforma Ela estará para você No segundo semestre Com esse desconto De 40% Você vai pagar Apenas R$60 Valor único E terá acesso Até o final do ano Na plataforma Você terá agora As videoaulas O material Que você já conhece Tá? Teoria e exercício Focado para a prova Da EA Planejamento de aula E vai ter agora Em adicionais Esta correção aqui Tá? Que vocês estão vendo E também Abaixo dos vídeos Agora Além de ter A lista de material Vai ter também Um vídeo Sobre a correção Do material Daquele exercício Tá bom? Então galera Você que não conhece A plataforma Vem para a plataforma Física Dinâmica Tá? Venha se preparar Melhor Para a sua prova De física E lembre-se Vamos gabaritar Estarei contigo Até o final Da sua preparação Tá bom? Sempre com você Te aguardo Até o próximo semestre E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto